Quantos cartões de crédito é o ideal para cada pessoa? Olá! Alguns meses atrás eu postei esse vídeo que está aparecendo aqui falando que não é bom ter vários cartões de crédito porque pode diminuir a sua pontuação do score também pode prejudicar para você conseguir mais cartões de crédito ou então também pode dificultar para você conseguir aumento no limite de cartão de crédito Hoje eu vou te passar quatro motivos para você não ter muitos cartões de crédito mas antes também eu tenho que ressaltar uma coisa o número ideal é relativo para cada pessoa cada uma sabe das suas necessidades e se pode administrar várias ou não Olá! Meu nome é Rona Inácio e eu criei esse canal para dar dicas com base na minha experiência depois de você assistir esse vídeo, você assiste os outros e se você gostar não se esqueça de se inscrever, tá? Mas antes de falar as quatro dicas que eu tinha mencionado antes eu tenho que te contar uma história que aconteceu comigo para ilustrar o que eu vou falar a seguir há exatamente três semanas atrás, num sábado para ser específico eu fui no supermercado para fazer as compras que eu estava precisando e levei meu cartão de crédito daí eu cheguei lá, peguei as coisas que eu estava precisando coloquei no carrinho e fui em direção do caixa quando eu cheguei lá, para minha surpresa como vocês sabem, eu adoro falar da Nubank que também eu uso a Nubank, né? e outros cartões também só que no dia eu levei a Nubank para passar no crédito e para minha surpresa, quando eu cheguei no caixa, o meu Nubank não estava passando a moça até falou no dia que a Nubank nesse sábado estava dando problema e que não estava passando o cartão de crédito para mim não ficaram naquela situação meio constrangedora até porque também eu estava precisando das coisas dentro de casa e a minha sorte é que eu estava com o dinheiro guardado na carteira até foi bom, né? porque tomou constrangimento e pensando nisso, eu vim trazer esse vídeo para você falar quantos cartões são ideais para cada pessoa qual o número mínimo e qual o número máximo mas eu vou te dar 4 exemplos para ilustrar isso para você entender melhor também, né? mas você fica atento às recomendações e às dicas a seguir, tá? a primeira dica que eu acho que até é uma coisa que você deveria levar é se você viaja muito se você é do tipo de pessoa que tem aquele perfil que você viaja ou então que você vai para cidade diferente o ideal seria você ter pelo menos 2 cartões mas de preferência com bandeiras diferentes ou seja, exemplo Mastercard ou Visa pois se porventura algum cartão seu não passar você tem outra opção ou de preferência outra bandeira hoje é bem fácil você ter cartões sem anuidade e também com bandeiras diferentes a segunda dica é para você ter no máximo 3 cartões de crédito porque consequentemente você pode se empolgar ou às vezes você não pode saber administrar o seu cartão e consequentemente você pode virar um devedor mas lembre-se, só gasta aquilo que a sua renda pode pagar ou de preferência menos do que isso a terceira dica é que a instituição não tem lógica dar aumento de limite de crédito para você ainda mais se você tiver vários cartões de crédito porque ela vai pesquisar para ver se você tem outros cartões de crédito no mercado ela também vai analisar se é justo dar um aumento de crédito para você e ser confiável caso você pode se empolgar e você gastar além do que você poderia pagar e consequentemente a instituição fica com o pé atrás com receio de dar aumento de limite de crédito alto e você se empolgar e gastar demais e aquilo virar uma bola de neve e consequentemente ela vai ter aquele prejuízo e você não vai conseguir quitar aquela sua dívida a quarta dica é uma coisa que pode parecer que não mas é óbvia se você tiver vários cartões de crédito o score, eu vou falar aqui do score que a instituição supondo você tem 5 cartões de crédito e essas instituições estão lançando empréstimo ou então o banco mesmo vai ficar analisando o seu perfil ou seja, se várias empresas analisam o seu perfil para te conceder crédito novo algum benefício ao programa deles consequentemente o seu score toda vez que a empresa for analisar o seu score tende a diminuir a pontuação porque ela está analisando, está vendo o seu histórico para ver se ela pode ou não te dar ou conceder aquele serviço dela para você mas agora imagina que você tem várias contas e essa instituição fica tudo analisando ao mesmo tempo para saber se ela pode conceder o crédito novo para você um empréstimo ou alguma coisa do tipo então ou seja, a sua pontuação mesmo que você não deva em uma instituição ou banco ela sempre vai diminuir ou ela sempre vai ficar naquele patamar que ela está por exemplo, se a sua pontuação você cria várias cações de crédito com 600 pontos dificilmente ela vai aumentar além disso, entendeu? porque eles vão ficar analisando o seu perfil e agora a consideração final que você estava assistindo esse vídeo e você queria saber qual é a minha opinião ou não de quantas cações de crédito você deve ter a resposta é você pelo menos tem mais de um de preferência uns dois e tem no máximo uns três porque passando nisso, como eu disse nas dicas anteriores pode ser prejudicial para você em vários fatores e foi isso, se você gostou não se esqueça de se inscrever para você receber mais dicas e tchau até a próxima e até a próxima e aí